Eu devia estar contente que eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitável e ganho quatro mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Por que foi tão fácil conseguir? E agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo Senhor ter me concedido domingo para ir com a família no jardim zoológico e dar pipoca aos macacos. Mas que sujeito sábio sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, topogão. Eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho, se sentir um grandissíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, ou padre, ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social? Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes esperando a morte chegar. Por que longe das cercas e embandeiradas que separam quintais, no cuncalmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador? Ouro de tolo, composição de Raul Seixas, para quem ainda não sabe, que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes esperando a morte chegar. Por que longe das cercas e embandeiradas que separam quintais, no cuncalmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador? Ouro de tolo, composição de Raul Seixas, para quem ainda não sabe, Raul Santos Seixas foi um cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista brasileiro, frequentemente considerado um dos pioneiros do rock brasileiro. Nasceu no dia 28 de junho de 1945, em Salvador, na nossa amada Bahia. E faleceu no dia 21 de agosto de 1989, em São Paulo, SP. Eu devia estar contente, porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitável, e ganho quatro mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz, porque consegui comprar um com o Cerro 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema, depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida. Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Por que foi tão fácil conseguir? Agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma poção de coisas grandes pra conquistar e não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo Senhor ter me concedido o domingo pra ir com a família no jardim zoológico da pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, topogã. Eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grandissíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar. Porque longe das secas e embandeiradas que separam quintais no cume calmo do meu olho que vê assenta a sombra sonora de um disco voador. Ah, eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar. Porque longe das secas e embandeiradas que separam quintais no cume calmo do meu olho que vê assenta a sombra sonora de um disco voador. Gosta também dessa canção? Então, curta, comente, compartilhe, se inscreva neste canal O Jorge ou o Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal todas as quintas-feiras das 19h às 20h. Música, política, espiritualidade, literatura, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado. Uma própria vida. Obrigado pela força. Lula já no primeiro turno. Chega de analfabetismo político.